Você sabia que pode transformar seus dados utilizando o Power Query do Power Automate? Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como transformar o formato JSON em um formato tabular utilizando o Power Query do Power Automate e após isso inserir em uma tabela do meu banco de dados Azure SQL Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo é importante também tirar suas dúvidas utilizando os comentários Vamos lá! Utilizando o Power Automate nós iremos clicar no botão criar no painel do lado esquerdo Como forma de exemplo, iremos criar um fluxo que é acionado manualmente quando desejado Sendo assim, podemos definir o nome do nosso fluxo e selecionar na lista de ações abaixo a opção que é manualmente executar este fluxo Agora clicamos no botão criar para confirmar esta janela Na nossa primeira etapa sempre teremos o gatilho neste caso um processo executado manualmente Iremos clicar no botão nova etapa e pesquisar pela operação ou ação SQL Server Selecionamos assim o conector da lista de conectores para selecionar a ação que desejamos executar Neste caso transformar os dados utilizando o Power Query Lembrando que você pode ver que este conector necessita de uma licença premium E estas informações de conexão e autenticação no SQL Server foram executadas anteriormente em outro vídeo do canal Basta agora clicar no botão criar consulta Antes de apresentarmos a janela do Power Query Vamos conhecer os dados que serão transformados utilizando essa funcionalidade Em outro vídeo do canal extraímos os dados da rede social Twitter E em formato JSON para uma tabela do nosso banco de dados Na coluna vejam que temos o conteúdo completo de cada resultado da pesquisa Sobre um determinado assunto que foi publicado nesta rede social Portanto esta coluna é que iremos utilizar para transformar o formato JSON em formato tabular Ou seja, de um formato semi-estruturado para um formato estruturado Contendo colunas e linhas de registros Neste JSON temos dados do texto, código de identificação, data de criação Como também informações do usuário que publicou Voltando para o nosso Power Automate Já conseguimos ver no lado esquerdo as tabelas relacionadas do seu banco de dados Iremos selecionar a tabela Tweets É importante saber que esta tabela está contida em um banco de dados Que o Hugo Venturini e eu desenvolvemos para disponibilizar a comunidade Ela contém várias tabelas para serem utilizadas Tanto no seu estudo quanto no seu treinamento do SQL Server Este banco de dados está no repositório do GitHub E o link se encontra na descrição Após uma breve pré-visualização dos dados Agora iremos clicar no botão transformar Nós temos aqui o Power Query bem parecido com o que temos no Power BI Desktop E mais parecido ainda no Power BI Serviço No lado direito temos as etapas que foram aplicadas até o momento Perceba a funcionalidade de Query Folding Onde agrupa etapas que podem ser executadas na fonte de origem Inclusive podemos clicar com o botão direito na última etapa neste caso E visualizar o script SQL que foi gerado automaticamente pelo Power Query Portanto vamos realizar algumas transformações com o botão direito apontando para o título da coluna JSON E em transformações de texto clicamos em JSON Conseguimos transformar assim todo aquele texto em vários registros Perceba que esse procedimento não será executado na fonte de dados Quebrando assim o Query Folding Sempre que possível agrupe essas etapas do Query Folding primeiro Para que você não perca esta funcionalidade Vou reduzir assim a coluna para melhorar a visualização E clicar no botão expandir os dados Neste momento podemos escolher as colunas que desejamos E logo abaixo desmarcar se for o caso o prefixo que as colunas recebem Com base no nome atual da coluna Clicamos assim em OK Iremos fazer o mesmo procedimento nas outras colunas Que contém informações do usuário que publicou este tweet E podemos também definir o tipo de dados para cada coluna Nesta aqui recebe o tipo texto E após fazer as transformações necessárias Podemos visualizar um diagrama de etapas Onde identificamos a fonte de dados e a tabela selecionada E ao clicar em expandir a etapa O passo a passo que definimos anteriormente Feito isso, clicamos no botão criar Podemos alterar a nossa consulta clicando no botão editar Iremos agora com os dados no formato tabular Adicionar uma nova etapa para inserir estes registros Em uma tabela do nosso banco de dados Azure SQL Selecionando assim novamente o conector SQL Server E a ação de inserir linha Escolhendo o nome do servidor e do banco de dados Que foi previamente configurado E a tabela que receberá estes registros Selecionando assim da etapa anterior Os valores que irão preencher cada coluna Precisamos salvar este fluxo E clicando no botão retornar para a página anterior Temos aqui o resumo do fluxo que acabamos de criar Inclusive podemos alterar as configurações de acesso ao SQL Server Clicando neste link Agora iremos executar este fluxo E após a finalização com sucesso E ao consultar a tabela de destino Temos aqui o nosso resultado desejado Transformando o formato JSON em registros de uma tabela Espero que tenha gostado Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal Para valorizar o conteúdo Também utilize os comentários Para tirar as dúvidas comigo Até a próxima Muito obrigado Conheça outros vídeos do canal E siga-me nas minhas redes sociais E siga-me nas minhas redes sociais